e fala galera tudo bem com vocês nessa aula vamos conversar sobre o domínio morfoclimático do cerrado mas antes de darmos início esse nosso vídeo não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o seu like porque isso ajuda muito nosso canal a crescer então agora que você se inscreveu já deixou o seu like bora para o vídeo então o domínio morfoclimático do cerrado é o segundo maior domínio morfoclimático brasileiro ocupando cerca de 20% do território nacional e ele está localizado principalmente na região central do brasil pegando 10 estados brasileiros o bioma predominante nesse domínio é a savana que nessa região recebe o nome de cerrado o cerrado ele é caracterizado por um clima com verão chuvoso e inverno seco essa área do cerrado é cortada por três bacias hidrográficas tocantins são francisco e prata e ela também possui uma grande biodiversidade ea maior entre as savanas do mundo a paisagem do cerrado ela foi e continua sendo muito modificada estando menos de 60% de sua área original muitos rios foram contaminados com mercúrio devido garimpo ea vegetação nativa foi desmatada para comercialização da madeira da produção de carvão e de várias outras questões por conta da expansão urbana e agropecuária agora falando sobre o fogo ele é um importante fator ecológico no cerrado e influencia o ciclo de vida de diversas espécies e eventos naturais e muitas vezes ele é provocado por raios e esses eventos que ocasionam fogo ocorrem principalmente na transição entre as estações de seca e chuvosa quando as plantas estão bem secas no caso das queimadas naturais o fogo geralmente não dura muito porque logo em seguida chove e ele se apaga deixando apenas pequenos focos de incêndio mas atualmente muitas queimadas decorrem da ação humana em especial aquelas relacionadas à agropecuária uso freqüente e desenfreado do fogo por vastas áreas ao contrário do fogo natural pode levar à diminuição da diversidade de espécies e alteração na vegetação do cerrado e isso é algo muito triste pensando em toda a biodiversidade do planeta o cerrado também abria campos de herbáceas que também são conhecidas como ervas com maior ou menor presença de árvores e arbustos o que acaba resultando em uma aparência diferente de vegetação geralmente a vegetação apresenta características relacionadas com clima seco o fogo e o solo ácido de baixa fertilidade dessa região eu espero que vocês tenham entendido as características do cerrado do domínio do cerrado e até a próxima